Depois do sucesso de Femina, Paulo Furtado regressa com True, onde afirma ter conseguido ultrapassar os seus próprios limites. Após 15 anos de solidão em palco, onde levou o formato One Man Band a um nível que nunca tinha chegado, Legendary Tiger Man traz várias pessoas ao seu universo. Percebi que o que eu queria fazer não era só aquilo, não era só estar sozinho, e fui chamar mais uma vez pessoas, mas de uma maneira diferente do Femina, no Femina eu fui de encontrar as pessoas aqui, o universo já estava criado e parece um passo pequenininho, mas para mim é um passo gigante, porque é um passo em que eu ultrapasso o preconceito de que em estúdio isto tem que ser gravado como One Man Band, e que só pode ser isso, e de repente abre-me todo um universo de possibilidades para o futuro, que a mim me deixa bastante entusiasmado. Com a participação de Felipe Melo ou de Rita Red Shoes, Tiger Man conta ainda com a presença em palco de Paulo Cegadens. Em busca da verdade musical, Paulo Furtado descreve o novo disco como o mais negro, mas não desesperançado. Por outro lado, acho que é um negro onde existem sempre assim uns raios de luz que vão despontando e trazendo alguma esperança, não é um negro de achar que vamos rebolar por aí abaixo, por mais que pareça que é isso que vai acontecer. Sei lá, acho que é um reflexo também do que se passa à nossa volta, acho que todos nós, de uma maneira ou de outra acabamos por ser afetados por isto, mas acho que há também um sentimento de resistência a isto e há muitas canções que são um bocado uma revolta perante isto. The Legendary Tiger Man inicia a digressão nacional esta quinta-feira com um concerto no Lux em Lisboa. E aí